Oi, amores de mami! De volta aqui no canal para a nossa série de casas em Orlando. Estou aqui com o Pavone. Tudo bem, pessoal? Pavone é o corretor da minha confiança, que eu super recomendo para vocês. Vou deixar linkado aqui embaixo todos os contatos dele. Pode entrar em contato. E todos os vídeos que fizemos juntos na nossa série. E foi vídeo, hein? E olha, obrigado por me acompanhar aqui, por gostar dos vídeos. Assistam, acompanhem ele no canal dele e nas redes sociais. E hoje, agora, nós vamos mostrar uma casa para morador em Winter Garden. Isso. Qual o nome desse condomínio? Hawksmore. Hawksmore. Esse condomínio aqui, top. Nós estamos na casa mais barata desse condomínio, que é uma casa de três dormitórios. Town House, que começa a partir de... 290 mil dólares. 290 mil dólares. Casa nova, hein? Vale lembrar que você pode escolher o terreno, a fachada, né? É. E customizar a sua casa. Mas nesse valor de 290 mil dólares, você já vai receber a casa pronta. Você só vai pagar além disso se você quiser fazer algum upgrade de piso, de marmo e... Colocar o carpete no... Ah, carpete não. Ela vem... Essa parte onde nós estamos aqui seria carpete. Aí você estender o piso até aqui, você vai pagar. Se quiser colocar um granito diferente, uma cor de gabinete diferente, aí você vai pagando por cada upgrade que você faz. Mas ela vem com os elétrons domésticos, menos a geladeira. Isso. Máquina de lavar roupa e secar roupa também não vem. Mas no Design Studio, você pode comprar com a construtora. Já vem completa. E coloca no financiamento também. Então nós estamos numa casa para moradia. Vale lembrar que aqui em Orlando, aqui na região de Orlando, porque nós não estamos em Orlando, estamos em Mister Garden. E existe uma classificação que pode ser alugada para a temporada ou não. Nós estamos numa região que não loca para a temporada. Aqui a alocação é a longo prazo. Exatamente. E eu fiz questão de te trazer nessa casa, por ser a mais barata do condomínio, que claro, é uma ótima opção para quem quer investir nessa faixa de 300 mil dólares e poder morar. É uma casa de quase 150 metros quadrados, um bom quintal, três dormitórios, dois banheiros, um lavabo, uma casa confortável. Mas ela também é um dos bons produtos para quem quer investir, tirar um pouco de dinheiro do Brasil, colocar em dólar e alugar essa casa por longos períodos. Então nesse condomínio é permitido só essa modalidade e não é de temporada. Então se você compra essa casa na faixa de 290 a 300, você vai alugar ela por cerca de 1.900 a 2.000 dólares por mês e isso é o suficiente para pagar o teu financiamento, para pagar as tuas despesas com a administração do teu imóvel e ainda você vai ter a valorização do teu patrimônio. E você vai dolarizando um pouco o seu patrimônio. É assim que eu penso, né? Exatamente. Essa casa aqui quando a gente começou a vender, vendia 240 mil dólares há um ano e meio atrás. Hoje são 300 mil dólares, quase 290. Então essa valorização ainda vai continuar porque nós temos mais 150 townhouses sendo construídas nesse condomínio. Então cada três, quatro casas que eles vendem, eles sobem um pouquinho o preço. Vira o mês, eles sobem um pouquinho o preço. Enquanto que está vendendo, eles estão subindo. Então é um bom momento para você investir e totalizar teu patrimônio. Isso. E vale lembrar que aqui nos Estados Unidos está super aquecido o mercado imobiliário e se você quiser vender a sua casa, é muito rápido de vender. Tem muita procura também para as casas de revenda e é um ótimo negócio. Muita gente me pergunta isso, sabe, Pavô? E se eu me arrependi, se eu gostei do investimento que eu fiz, eu amei, eu gostei muito. Tanto é que estou de olho na minha segunda casa. Está querendo assinar o contrato antes de ir embora, não? E essa é uma casa, sim, é uma casa townhouse de três dormitórios que tem garagem. Sim, sim. Tem garagem, tem um pátiozinho. Vou mostrar um pouquinho dela agora para vocês. Música E aí, gostaram da casa? Linda, né? Pavô, vamos falar agora de financiamento, que é muito importante para falar, porque muita gente pergunta também sobre como está o financiamento aqui nos Estados Unidos, se é fácil financiar para brasileiro. Então, basta você ter um visto de turista, lembrando que comprar uma casa aqui não te dá direito a um visto de moradia. Muita gente pergunta isso também. É, mas você precisa ter um visto de turista para poder comprar, mesmo porque tem que vir aqui assinar o contrato. Assinar não tem jeito. Então, você pode sim comprar uma casa aqui e é super fácil. Vamos falar de financiamento. Financiamento, eu comprei há dois anos e meio atrás, peguei uma taxa de juros de 5,5% ao ano, que já era uma ótima taxa. Mas teve mudanças por aqui e vamos falar disso agora. Como está o financiamento hoje? Principal, o juros baixou. Hoje a gente está com um dos menores juros da história dos Estados Unidos, 4,6% de juros ao ano financiamento. Para nós brasileiros? Com 25% de entrada para brasileiro. E assim, você usa o seu histórico de crédito do Brasil. Não precisa ter nenhum vínculo com os Estados Unidos, é até melhor que não tenha nenhum vínculo. O banco quer ver a sua história no Brasil. Pode pagar, tem o dinheiro para pagar, o dinheiro está legal, mandou para cá. Por vias legais, o financiamento está aprovado. E temos uma novidade para vocês, que é o financiamento sem comprovação de renda, que é um financiamento especial que tem agora, que o Palvani vai explicar também. Exatamente. É um financiamento, é uma linha, um banco específico, que ele não quer ver se você está empregado, se você tem renda, ele vai te emprestar o dinheiro. Ele quer ver só que você tem 30% do dinheiro na conta corrente. No Brasil, esse dinheiro não precisa estar aqui há um mês, dois meses, três meses, nada. Ele pode estar no Brasil. Mostrou isso para o banco, teu financiamento está aprovado com 30% de entrada e os jurinhos aí um pouquinho mais altos. De 5,6%. 5,6% ao ano. Que é a mesma coisa que eu pago. E você precisa então ter no Brasil 90 mil dólares na conta, em reais. Essa casa é perto, é 90 mil dólares. 90 mil dólares, eu sou rápida na coisa. 90 mil dólares para ter no Brasil. Eu estou aqui na calculadora. Vamos fazer 90 vezes 4, que é mais fácil. Você precisa ter 360 mil reais na conta para comprovar que você tem o dinheiro na entrada. Nos últimos três meses, esse dinheiro tem que estar disponível. Tem que estar disponível na tua conta ou pelo menos sendo acumulado nesses últimos três meses. Isso. Que você já consegue o financiamento. Então se você é um autônomo, um profissional liberal, que não tem muitos comprovantes de renda, que a gente sabe que isso é bem comum no Brasil. E às vezes eu recebo também clientes assim, olha Pavone, acabei de pegar um PDV da Petrobras, me desliguei da empresa, não me aposentrei ainda, mas estou indo aí para os Estados Unidos. Não tenho como comprovar a renda. Como é que eu faço para comprar uma casa? É verdade. É um menino de financiamento, sério. Entendi. Recebeu uma indenização, se aposentou. Fui mandado embora, a empresa quebrou, qualquer coisa que aconteceu, né? Ah, me separei agora, recebi uma parte do meu divórcio, mas não estou trabalhando. Ah, que triste isso. Acontece, né? Acontece, infelizmente, viu? Mas são inúmeras situações. Então, como são dez anos eu atendendo o público brasileiro aqui em Orlando, né? Que está migrando, que quer comprar, investir aqui, a gente vai buscando dentro do mercado soluções para que realmente a pessoa consiga realizar o sonho. Vale lembrar que o Pavone está aqui há dez anos e ele está acostumado a recomendar o melhor negócio para você. Você não vai cair em furada com o Pavone. E ele sabe quais são as melhores casas, tanto para você que quer vir morar, então estamos indicando um bairro com as melhores escolas, com toda a infraestrutura de morador, como casas de locação de temporada, as melhores que você não vai errar no seu investimento aqui, não é, Pavone? É isso mesmo. E além de tudo isso, a gente ainda tem no departamento que compra e vende negócios aqui nos Estados Unidos, então eu tenho muitos clientes que estão migrando, precisam ter uma renda, a gente tem uma equipe para fazer isso. Eu tenho construtores que constroem no Brasil e hoje nós estamos desenvolvendo terras para eles aqui fazerem construção. Então tudo que for relacionado ao mercado imobiliário, eu tenho, ou eu tenho uma boa equipe para poder auxiliar você. É isso. Obrigado, Pavone, mais uma vez da gente gravar. Nós estamos com um monte de vídeos aqui. É uma pena que você vem uma vez por ano só aqui, porque é sempre uma delícia. A gente precisa combinar aquela corrida em deitona. Já te falei, só o Mir. E venha no verão, já te falei, eu quero te levar para Key West. Nós vamos no Mir no verão e vamos de Air. Põe, escreve nos comentários aí dela, vai para Key West, vai para Key West, hashtag Marisa, vai para Key West. Bem, estamos convidados, vamos vir aqui. Mais um vídeo da nossa série aqui. Legal. Essa temporada a gente gravou bastante conteúdo para o pessoal. Uma monte de coisa, o pessoal vai entender tudo de Orlando. E acompanhe o Pavone nas redes sociais que ele mostra casas incríveis por aqui. Que legal. Vou estar esperando vocês lá. Obrigado, gente. Obrigado, Marisa. Um beijo. Tchau.